E aí galera, aqui é o Cadão com mais um vídeo de Heroes of the Storm e hoje eu vou falar uma coisa super básica, mas o pessoal esquece bastante, a montaria. E o que é a montaria? Bem, grande parte dos personagens, os que não tem isso, sempre tem alguma coisa no lugar, ninguém não tem absolutamente nada, tá? Mas os personagens padrões, eles tem a montaria, que quando você aperta Z, você vai invocar uma montaria, que na montaria você vai ter 40% a mais de movement speed, ou seja, você anda 40% a mais. E por que é importante você lembrar disso? A diferença entre você andar com e sem montaria. Eu vou pegar um exemplo aqui, um exemplo aleatório, mas o que acontece? Quanto que as pessoas demoram para colocar montaria? Quanto que isso afeta o jogo? Certo? Então o que a gente tem aqui? A gente tem no mid, grande parte vai ter 5 jogadores contra quase 5 jogadores. Se você vê no time azul, tá? A gente tem uma pessoa de montaria, duas pessoas de montaria, a Hammer, no caso, ela não tem uma montaria. Então a gente tem a Liming fora da montaria e o Tirael também fora da montaria. E o time vermelho, o Zeratul na montaria, o Falstead também não tem e o resto fora. Eles acabaram de bater aqueles 3 ali, mas ok. Isso bem que isso tá fora, tá? Mas olha, a gente vai pegando o tempo de reação do jogador normal e o que as pessoas deveriam fazer. E é uma coisa simples, você clica Z, mas isso é um costume que você vai pegando, certo? Então vamos dar uma olhada nesse teamfight. A gente vai pausando, tá? Então aqui, o time vermelho, que aí pra frente, o Zeratul na montaria, tem bem mais movimento do que esses dois caras. E ele consegue ir. Esses 3 não receberam hit, tá? Na verdade esses dois aqui, essa tomou a lancinha, tá? A partir desse momento, eles poderiam colocar o Z. Aí você fala, pô Ricardo, é só um segundo. É isso que eu quero que vocês entendam. Vamos dar uma olhada. Eles estão andando, correndo atrás das pessoas. O Zeratul, ele já passou e parou. Porque ele tem que esperar o time chegar. Se eles tivessem de montaria, eles também teriam chego, tá? Eles também estariam ali. Também teriam chegado, eu falei errado, acho. É. E de novo. Agora o Zeratul vai, sendo que o resto do time está andando ainda. E, depois disso, simplesmente acabou. Eu acabei de entregar e eu coloquei a montaria. Tá? Eu acabei de entregar e eu coloquei a montaria. O meu time, que não colocou ainda a montaria, que está soltando o skill. Tá? A Liming, por exemplo, aqui, ó. Ela está lá atrás. De olho no teamfight. Tá? Ó. Ela pegou o pocinho. E o Zhu, o Shu também aqui. Tá? E eu de montaria. As pessoas correndo atrás. Eu cheguei. E... Acabou. O que acontece? Se o Shu tivesse de montaria com as pessoas sem montaria, ele conseguiria dar a volta por cima. Chegar e dar a prisão. E a Liming também. Tá? Porque ninguém aqui estava sob ataque. Ou seja, todos poderiam ter usado a montaria. Tá? Eu conseguia chegar. Eu cheguei. Não posso fazer nada sozinho. E eu voltei. Sendo que eu estava aqui. Tá? O Tirael, o Shu e a Liming. Principalmente a Liming que estava lá atrás. Todos andaram. E o time adversário. Agora fugindo também. E o Zeratu ali de montaria. Agora. Eles esperando. A Sônia colocou a montaria. Por quê? Porque ela não está fazendo nada. Lembrou. Tá? O Shu ainda não. Porque ele quer soltar skill. Mas lembre-se. Quem disse que você não pode soltar skill na montaria? Tá? E de novo. Note eu na montaria. O Tirael fora. Agora o Shu colocou. Certo? Olha a diferença da velocidade de movimento. Nem para você se fazer o básico. Nem para você fazer o básico. As pessoas estão conversando aqui. E poderiam estar com a montaria. Certo? Sempre quando você não tem nada para fazer. Você coloca a montaria. Você não está recebendo dano. Lembrando que quando você toma dano. Você sai da montaria. E quando você está correndo atrás de pessoas. E elas estão sem montaria. Você tem. Principalmente quando você está em dois. Correndo atrás de um. Se vocês estão todos correndo. Ninguém é mais rápido que ninguém. Se você não tiver nada que aumente seu movimento. Agora. Se você está atrás. Correndo atrás da pessoa. Por que um de vocês. Ou os dois. Não colocam a montaria. Tá? Seria bom. Um colocar a montaria. E o outro perseguir. Para não deixar o inimigo. Que está lá na frente. Também colocar a montaria. E ir para frente. Certo? Agora vamos ver a velocidade de reação. De um profissional com a montaria. Certo? Agora. A gente vai ver. Duas coisas. O tempo de reação. Das pessoas aqui com montaria. Tá? Você vai ver que. É bem rápido. Normalmente. Sempre. Quando dá. Entra no cooldown. Tá? A gente ignora aqueles. Aquelas pessoas estão mortas ali em cima. Que é bug. No primeiro do jogo. Mas tudo bem. Então vamos ver. Aqui é um jogo da Cloud9. Contra a Cognitive. Se não me engano foi. Tinha 10 ou 11. O que aconteceu? Mas foi um que eu encontrei. Que realmente. Em uma situação. Pouquíssimas pessoas. Teriam colocado a montaria. Tá? Pouquíssimas pessoas. Teriam colocado a montaria. Só que eles acham esses momentos. E a montaria fez diferença. Então vamos ver. Tempo de reação. E a diferença da montaria. Então aqui. A gente está vendo que atrás. A Cognitive está empurrando. E a gente está vendo ali. Que o Uther está na montaria. Tudo bem. Até aí. Normal que ele veio da base. Todo mundo ia sair de montaria. Olha a velocidade. Que as pessoas colocam montaria. A gente vai ver. Eles vão matar esses dois creeps aqui. Matou. Legal. Vai matar mais dois bichinhos. Pronto. No momento que acaba. Acabou. Acabou. Não tem mais creep nenhum. Não tem mais minion. Só que tem gente que quer matar esses aqui. Que são os cocôzinhos da Zagar. No momento que acabou. O Uther já está colocando a montaria. Está vendo? A barrinha laranja ali. Um. Três e montaria. Um já colocou a montaria. O outro já colocou a montaria. Os dois que vão tirar os creeps ainda não colocaram. Mas. Aí. Ele saiu daqui e fez isso. Ele andou dois passos. Mas com a montaria. O outro está com a montaria lá na frente. Correndo atrás do outro. Que é o Shu. Com a montaria. Tudo bem. Até aí. A gente vai dando uma acelerada. Que eles vão colocando montaria. A gente colocou de montaria de novo. Vem aqui embaixo. Que deu uns tech. Tudo bem. A gente vai ver ali. Que o Gray Man. Vai limpar os creeps da Zagar. Até aí. Tudo bem. Vamos dar uma aceleradinha. Só que. Aqui. Não. Vou deixar aqui. Porque vai acontecer agora. Então vamos. Aqui. O time da Cognitive. Vai correr. Vai. Pular em cima. Do time da Cloud9. E a gente viu que. O Gray Man. No momento que ele matou. O creep que tinha um embaixo do boss. Ele deu o E. Para ir para longe nos matinhos. E automaticamente colocou a montaria. Se ele tivesse demorado um segundo. Ele estaria tipo aqui atrás. Lembrando. Um segundo no MOBA. Em todos os MOBAs. Cada segundo. Faz muita diferença. Mas. Tudo bem. Vocês estão vendo que está rolando a tritinha. Olha lá. Maravilha. Aí. O pessoal da Cloud9 vai fugir. Aqui que vai ser a manha. Ó. Você vê que o Muradinho. Identificou que não tinha nenhum. Ninguém batendo nele. E por um segundo. Ele colocou a montaria. Ele foi o primeiro. A sair. Tá. Porque ele conseguiu ver um momento. Que dava para colocar a montaria. Porque o esqueleto estava batendo no Faustede. Tudo bem. O pessoal saiu. Vai tomar stun. O Faustede vai empurrar. E legal. Tá. Aí a gente vai ver. Uma coisa muito bacana. Que vai acontecer. Já já. Vai ser agora. Pronto. Tá vendo. Tá vendo que o Muradinho pegou o poço. Ok. E agora que tá pegando. A Lunara tá spamando o ultimate dela. Pegou aqui no troll. Pegou no Muradinho. Esse é o momento. O Muradinho. Achou. Um segundo. Falou. Opa. Ninguém tá me batendo. Montaria. O Grameyman tá lá na frente. E agora. É isso aqui. Note o esqueleto do lado. Dele. Só que os esqueletos não vão bater nele. O Muradinho já está na montaria. Ele faz diferença. 40% de movimentos. De como a gente faz diferença. E olha o que o Uther vai fazer. Tá. Eu vou deixar aqui. O negócio de longe. Mas segue o Uther. Se ele não tivesse com a montaria. Ele não conseguiria fazer. O que ele fez. Ok. Vamos seguir ele então. Ele aqui em cima. Os dois na montaria. Porque não são eles que são os alvos. Os esqueletos estão no troll. Ele que não pode colocar a montaria. Ok. O Grameyman pulou. O Muradinho vai pular. Olha o Uther. Desviou do negócio da zagara. Não teria. Ele não estaria aqui. Se fosse a montaria. Esse que é o importante. Ele não estaria aqui. De novo. Ele ainda não saiu da montaria. Desviou. Olha aonde ele foi com a montaria. Ok. E. Deu a volta. Acabou a montaria agora. E ele conseguiu. Pá. Estunar a zagara. Um segundo. Um segundo. Tá vendo? Standard aqui em cima. Conseguiu estunar a zagara. Mas foi só um stanzinho. Agora. Olha a diferença desse stun. Se não tivesse esse stun. Tá. O ultimate do regar. Saiu na zagara. E. Morreu. Por. Nenhum segundo. Meio segundo. Foi aquele stun que fez a diferença. Foi aquela montaria que fez a diferença. E o moradinho também chegando perto com a montaria. Então. Eles conseguem identificar. Nem que seja por um segundo. Se eles estão fora de combate. E podem colocar. Isso. Eu estou falando aqui no combate. Tá. No jogo inteiro. É assim. Parou de bater. Coloca a montaria. Parou de bater. Coloca a montaria. Parece uma coisa simples. Mas olha como fez a diferença. E todo mundo sabe que. Imagina se esse ultimate tivesse saído. Não seria. 4x5. Mas seria 5x5. O teamfight. Podia ser completamente outro. Mas a partir de agora. É o pessoal. Da Cloud9. Que vai acabar levando. Tá. Em cima do cognitive. E. Com isso. Ó. Tá vendo ó. Aqui de novo. O PMN por um segundo. Colocou a montaria. Antes de tomar um tequinho. Tá. Ele. Veio no mato. Identificou. Não tem ninguém. Coloca a montaria. Porque. Ele conseguiria chegar na Joana mais fácil. Então você vê. Que. Os times. Isso. Não é só. Não estou falando da Cloud9. Especificamente. Da Cognitive. Especificamente. Todos os profissionais. E mesmo. Pessoas do ranking. Não tem esse costume. Mas as pessoas que começam a jogar. Não tem esse costume. Ou até esquecem desse costume. Na hora da batalha. Sendo que. Quando você tem um momento. Para colocar. Não tem porque você andar. Use a montaria. Certo. Então é isso. Eu sou o Cadão. Eu fico por aqui. Não se esqueçam. De se inscreverem aqui embaixo do canal. Tá. Deixe seu comentário. Seu like. Eu fico por aqui. Até a próxima. E. E aí galera. Gostaram do vídeo? Bem. Eu vim aqui avisar que agora. GG Games tem Patreon. Lá. Vocês podem apoiar a gente. Diretamente. Vocês. Além disso. Vão ter algumas recompensas. Se vocês ajudarem. Compartiparem de Gameplay. Ajudando o Rank 1. E também. Mais dias na stream. Certo? Enquanto isso. Faz o seguinte. Clica aqui no botão. Já aqui embaixo. E se inscreve no vídeo. Nossa. Muito da hora. Se eu clico. Se inscreve. É mágico. E. Lembra. Sempre dê o seu joinha. E não esquece de. Comentar ali embaixo. Ok? Eu sou o Cadão. Fico por aqui. Até a próxima. E. Valeu! E.